Olá, eu sou Salim Boulam G, e no vídeo de hoje, irei mostrar o Museu dos Caminhos de Ferro Moçambique, ou seja, o Museu do CFM. Então, vamos ao vídeo e aprendam mais sobre o nosso belo Moçambique. E não se esqueça de subscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Como fazer minha empresa crescer? Como ser mais profissional? O que fazer para ser visto mais? Esta é a entrada do CFM. O museu encontra-se mais à frente. Então, vamos andando até chegar ao museu. Enquanto isso, falemos um pouco do museu pelo caminho. Museu do CFM, inaugurado a 11 de junho de 2015, está sediado na Estação Central dos Caminhos de Ferro, em Maputo. É uma instituição de âmbito tecnológico, científico e cultural ao serviço da comunidade. Tem como missão retratar e difundir a história dos portos e caminhos de ferro de Moçambique. E tem como principais objetivos o estudo, a documentação, a conservação e a divulgação do acervo em sua posse. Bem como a valorização da Estação Ferroviária de Maputo, edifício que aloja o museu e a preservação da sua memória. A Estação Ferroviária de Maputo foi projetada em 1905. As obras de construção iniciaram-se em 1908, tendo a estação sido inaugurada a 9 de março de 1910. As obras foram concluídas em 1916 com a arquitetura que ainda hoje tem. O Museu da Arte Moderna Africana do CFM está organizado em torno de duas exposições. Uma permanente, apresentada no interior do edifício, e uma temporária, apresentada ao longo das plataformas de embarque e desembarque de passageiros. O programa de exposições permanentes e exposições temporárias e visita a museus são complementados por outros programas dirigidos a diferentes públicos e constituem um desafio para utilizar o espaço e o museu e da estação de uma forma diferente e inovadora. Algumas propostas são passeios de trem, séries de palestras, ciclos de filmes, shows de música, dança, teatro, desfiles de moda, comemorações de dias especiais, programas de aniversários, entre outros. Tchau, tchau. 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 Já estamos na entrada do museu do CFN. Tchau. Nesta prateleira vemos alguns arquivos guardados até hoje Nesta prateleira vemos 120 anos de história que não será possível pôr aqui neste vídeo Aqui nesta vitrina vemos um modelo, uma miniatura de como era o porto e caminhos de ferro na época Música 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 Essa peça amarela aqui é o macaco da via, serve para levantar qualquer outra peça pesada Música 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 Para você que tem um negócio ou gosta de aprender, preparamos para si um ficheiro no Google Drive com diversos assuntos. Temos mais de 4 mil planilhas prontas, onde você só vai pôr os seus dados. Mais de 3 mil livros PDFs com diversos temas, desde liderança, empreendedorismo, culinária, cortocultura, mindset, muitos mais. E por fim, vídeo-aulas com várias línguas para aprender. Tudo isso por apenas 400 meticais. Entre no link da descrição e fale com a gente. E lembre-se, conhecimento é poder.